Boa noite. Boa noite. Boa noite. Maravi a cabeça da F'Sukin. Nossa, o cara é burro. O cara pulou do da Kombi, movem. Não usa pastão, não. Entra a Kombi, entra a Kombi, entra a Kombi Tome dva o cime é esse Pautista Nath amig dai chст Answer um sobre sinalpegar o minhas escrivinda Squad 1, tenta montar uma Super Phob o mais rápido que você puder, cara, só segurar essa... Bora, 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 acaba, acaba, acaba. Ciente, tá todo mundo cavando aqui o mais rápido possível. Então, pessoal, eu outro dia consegui ganhar igual a gente, mas só com morteiro, cara. Fazer morteiro também. Então, mas só que eu montei um... Aqui em cima tem 450 pra acabar. Não, só temos um caminhão de supply. Squad 1 tá trabalhando nele. Essa phob é muito linda, vei. Assim que ele montar o... Super Phob tá quase up. Esse mapa tem morteiro? Vamos trabalhar assim. Tem. Quer montar morteiro ou squad 7? Cara, pra mim pode ser. Também tanto faz. Se você quiser, o seu squad tá maior do que o meu. Deixa eu ver aqui. Não, eles tem... Deu banho só porque ele falou que a gente andou. Cava outra ponta 50 ali. Outra ponta 50 ali. Outra ponta 50. Não, então deixa eu montar. Deixa eu montar. É melhor. Quanto tem mais gente aqui... Não, tá guardando. Deixa eu ver. Eu não nasci ainda. Tô vendo aqui o... Fodrella, não foi? Qualquer momento essa phob já deve estar habilitada pra você. Me deixa mais longe. O 12 é muito próximo, cara. E depois a SPG ali. Muito... Muito lá embaixo. Muito lá embaixo. Eu não vou ter range pra acertar Darwin, entendeu? Me deixa no meio ali da bandeira ali, cara. Acho... Ó, os pontinhos zumbindo. Você acha que não vai dar 1500 metros até lá? Cava rápido. Assim que vocês cavarem, vem um pra marca aqui porque aí não é ar de bandeira. Isso não vai dar não, cara. Desculpa, meu bem. Oi? Muita infantaria. Não, 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 não. Que grau. Índia 6, que é P8. Se você acabou de cavar aí e você não tá operando nenhum bunker, vem pra ar de bandeira, galera. Rambo, ocupa a outra .50 ali. Vou contra uma jogadora. Pera aí. Tá bem. É, quem tá de rough, mano, ocupa. Porque aí se cair, a gente não perde alguma coisa tão importante. Já pode deixar lá em quilo 12 e eu vou... Tão retornando o tiro? E eu vou nascer na meia. Então. Deixa o celular na marca? Tó, como que ninguém foi pra Darwin ainda, gordão? Direção a ela. Ninguém foi pra Darwin. Virou. Ninguém foi pra... Eu vou explotar aqui. Opa, figão. Tá vivo, mano. Caraca. Caraca. Cara, eu vou explotar algo aí pra vocês aí de binoco. Tá vivo ainda? Caramba, que povo foi essa que tá caro dentro? Eu vou montar uma fobia de ataque. Bah, que sorte que o moleque tá vivo. Esquadrão, difícil de acreditar todo mundo aí, mas... Acho que pegou em cima. Charles 6. Vai. Nossa, Charles 6. Aí. Galera, galera. Mentira. Não acredito. Ali, do lado. Falaram que tem inimigo na ilha, em Charles 6. Peraí. Ali. Que porra é essa? Caralho. Tô vendo? Tô vendo o nego lá. Filhos da puta. É, tem um amigo lá. Tem um amigo lá. É, não. Tem um amigo lá. E tem outros que... Não dá pra ver. Tem nego pedindo. Pegar um sniper aqui. Vai. É, tem um amigo. Tá. É, tem um amigo. É, tem um amigo ali, velho. o lado do caso o perdão da lei falam que os caras estão lá na mata estava lá no morrinho, pode abrir fogo lá agora não tem nenhum lá mas pode manter essa pressão lá ó tem um cara... os leds na escuta ai galera que esquadrão vai passar pra dar isso, isso, isso eu vou falar com os outros esquadrões mas mantenha a posição aqui eu vou falar com os outros esquadrões pra ver quem é que vai quem é que vai atacar ó caminhão, caminhão é inimigo líder, na marca na marca mesmo? sim sim mete fogo lá não deixa ele estarear cara do morro de 7 decílios o de lá é o sniper, ele tá lá, mete a pressão sim galera pode defender boca sozinho os outros porém tu vão atacar não não não, não ataca não pessoal eu esperei um pouquinho eu vou montar um monteiro aqui Tá copiado. Tá copiado. O outro lá te atreve. Atentem ao termino, pessoal. Nossa! Mais pra cima. Atira uma pra cima. Lembra, lembra. Tá tirando uma pra baixo, cara. Por que você tá atirando no chão? Ficar com ela. Vocês... Tentem... Ó, um monte de cabecinha, ó. Um monte de cabecinha lá. Caralho, eu tô cheio. A porta tá dispensando. Pega a posição que eu já vou mandá-lo. Por aí. Calma aí que eu tô me enturando. Seguinte, o nosso time vai fazer morteiro, o squad 7 vai operar morteiro. Quando tiver morteiro operando, a gente vai atacar. Até lá, a gente não vai atacar não. Eu posso pegar algum bom queiro que fizer. Eu vou investigar a marca aqui. Continuem com essas atenções pra aquela coreana lá. Ó. Eu acho que daqui a pouco vai começar a cair morteiro. Não sei que fome, eu não quero saber. A TOL deles tá down. 1.50 nosso foi down. A TOL foi down? A TOL deles foi down, aparentemente. Não caiu, não caiu. Eu tô atativo. Tá caindo muito atrás do meu tiro, quer saber a distância que ela tá. Preciso de mais supply aqui, hein. Calma aí, eu vou tentar estipular. Supply chegando, squad 7. Aqui atrás parece que tudo limpo. Valeu, obrigado. Me dá a distância dela, rapidinho, por favor. TOL. Médico? Eu não sei exatamente onde é que eu tô. Ali, a direita marca. A direita marca. Preciso de mais. A direita marca. Tipo ali? É, bem pertinho. Mais, mais, mais de cima. Descapei. Quantos metros é aqui lá? Quantos metros? Daqui de onde eu tô é 500. Nossa, tomei. Dei dead. Sniper. Nossa. Tivei de trás. Tivei de trás. Eu de trás? Veio. Puta, eu fui lá e não achei nada. Negativo. Deve tá mais pra trás ainda, líder. Deve tá em Charlie Novel ali, os caras. Tá vindo do outro lado, lá da ilha? Nossa, líder, 30 da fobia aqui. Olha o cara atirando em mim aqui, velho. Que isso? Os caras tão próximos, hein? Os caras tão próximos. Berardini aqui, ó. A orla. Pela orla, os caras tão atirando muito, velho. Não, um pouco pra direita. Eles não tão na... Cara, tô levando tiro pra onde? Tá vindo de 30, tá vindo da marca, tá vindo da marca. Tá vindo da direita. Tô vendo traçante, vindo de lá. Ai, ó. Tô caindo na casa. Tô em delta 8, eu tenho porra nenhuma, não escuto barulho nenhum de tiro. Caralho, tem muito cara lá. Tem muito. Na marca? Na marca, na marca, na marca. Fusquad. Eu preciso de meter um supply. Fusquad, hotel 5, que pede um. Muito cara, no mínimo. Nossa, muito cara. R? Mete supressão lá. Granadeiro, maximum, tudo foca na marca. Foca na marca. A .50 não tem ângulo pra lá, eu acho. Morteiro. 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 Boca, tá sendo bombardeada pesadamente por morteiro, galera. É muito cara, vim velho. Sugiro que alguém comece a fazer ataque. Tem que ser de uma fobia ali. Nossa, tá travando muito pra mim aqui. Morteiro assim, tô bacana agora. Ó, essa guarda tá limpa. Ao menos isso. Tô indo pra vocês. Eu vou tentar cavar outra .50 virada pra marca lá. Já que o morteiro pegou uma da nós. Os outros quadrões tem que atacar logo, cara. Não sei quanto tempo a gente vai defender aqui. Estão tudo em Goose Green, não sei porque lá. Não é objetivo. O que vocês fizeram aí? Negativo. Alguém cava aqui, alguém cava aqui, alguém cava isso aqui. Essa .50 aqui, na marca. Precisa de uma par. Alguém cava aqui, alguém cava aqui. Alguém cava aqui, alguém cava aqui. Tô indo, tô indo, tô indo cavar. Pulei. Tem máxima deles lá, velho. Cadê o nosso máxima, cara? Tô atrás nele. Os caras estão marcando fudida. Boa, boa, boa. Boa, boa. Recarregando, recarregando. Pessoal, tô mandando o primeiro morteiro na FOB marcada a down da Darwin. Nossa, os morteiros começaram a operar agora. O morteiro é um celeiro. É difícil derrubar. Tá perto das cenas aqui. Pra trás delas. Na frente, na verdade. Pra trás das costas do inimigo. Pessoal, eu tô em cima da casa aqui. Dá pra ver os caras tudo em cima do morro. Exato. Eu também. A N.E. A N.E. Na direção da marca. Sabe dizer, será que o marketing tem que compensar a queda da bala? Olha o morteiro caindo. Não, eu quero saber se tem alguma além daquela FOB explotada. Aquela infantaria lá, a marca de infantaria pra mandar morteiro lá também, pessoal. Por mim pode mandar. Hotel sim, o que pede um, tchau. No mínimo um enxuadro inteiro lá. Pode ter FOB lá também. Ah, o morteiro explodiu. Nossa porra dos suplais. Não, não foi o morteiro não. Foi os caras pegando munição mesmo. Ah, sério? Puta, não é? Sim. Eu vi. Squad 1 precisa de suplais. Cobriram de fumaca lá. Pedi suplais já. Mede supressão lá, mede supressão lá. O morteiro vai bombardear lá agora na marca. Olha a infanteira deles. Estou indo com a infanteira de médico. Onde é que tu tá? Ah, desculpa. Vem correndo. Bom trabalho galera, só manter a defesa aqui. Médico, por favor. Calma, calma. Vem, vem. Onde, onde o contato? Onde o contato? Onde? Quem mais precisa de médico? No buchos. Aposto que eu tenho os caras lá, boa dona. Galera, atenção, que tem infantaria vindo pela marca também. Eu queria botar outra game de virada pra lá, sequência sem o segundo supply. Pedi já. O esquadrão de logística vai vir aqui. Pessoal, alguma informação pro morteiro, por favor? Acho que eu vi os caras. Eu acho que eu vi os caras pela marca. 7. Kp... Vamos marcar aqui no meio do matagal pra esperar eles. 5. Vem ali na bordinha, cara. Entre Kp 5 e 2. Eles mockaram tudo lá, mano. Eles tem fob lá, eu tô vendo eles nascendo. Você sabe dizer mais ou menos o que perde? Também vem um cara spawnando lá. A Norte de Chigrion, tem uns 4 caras aí, velho. A Norte de Chigrion nessa casa. A Norte de Chigrion, tem uns 4 caras aí, velho. Acabei de ficar na linha de 5 de 1. Já veio, já veio, eu tentava bater ele, calma. Vocês estão tentando funkear pela praia. Tô vendo. Morteiro, muita infanteria inimiga em hotel sem o Kp 1 na praia. E golfe sem o Kp 3. Nossa, velho. Copiado? Vinha médico. Hotel 5, Kp 1, correto? E golfe 5, Kp 3 na praia. Hotel 5, Kp 4 ali também. Eles tem fob ali, confirmado. Certei que é grave, cara. Passe, morteiro. Puta, caiu em cima na ponte 50, filhos da puta. Os morteiros inimigos estão nos fudendo aqui em Boca House. Médico. Tô vendo a hora essa porra cair na minha cara. A todos os números. Eu tinha um colega sniper em Eco 6 na ilha. Fogo amigo dele, acabou de matar. Aviso o pessoal. Copiado. Eu quero ir embora pra cá. O seu praia chegou. Eu quero a mamãe. Eu quero sem a mão, velho. Mas se ele contra, vai cair um morteiro em cima dele. Ah, valeu. Tava morrendo aqui já. Quando eu olhei pro lado. 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 Nosso time tá morrendo bastante. Jun, pega aqui o pessoal. Eu não sei se foi um ou três. Puta, tô indo assim. Opa, infantaria chegando aqui. O cara me jogou na. De um lugar. Tomei, velho. Cheio de granada aqui, velho. Cheio de granada. Como é que tu não morreu? Amigo. Pela marca? Aguentei, aguentei. Aguentei, Conan. Sim. Merda, cai. Cai, cai. Cai, cai. Cai, cai. Ah, tá no meu corpo. Filho da puta. Tá no meu corpo aí. Tive no meu corpo. Inimigo desabilitar na forma de Boca House, galera. Damos suporte. Nossa. Os cara ainda vai morrer do cara, velho. Dando suporte de Boca House urgente. Tem que falar com o Admin ou o Oliveira, né? Comigo. É, ele já morreu. Quem tá em boca, fica na área de bandeira. Tenta entrar na casa e segura aí, cara. Quem não consegue se levantar, dá give e renasce em Foxtrot 8 e volta. Nossa, agora que eu vi. Eu vou tentar esperar um pouco aqui. Pessoal, eu tô sem munição aqui. Nosso time já morreu demais. Tem que segurar o give. Eles usaram o morteiro e avançaram depois. Eles tão na pedra, cara. Tô precisando aqui de munição atrás. KP5. Na marca, né? Não, não. Na frente da boca tem uma pedra mais pra direita. Num KP5. Não, não. Vou te explicar. Você tá... Ali. Outro KP5. Vai direita. Deixa eu lhe botar bem próximo do morteiro, por favor. Aí. Atrás da terra de usufado, maluco. É assim, sim. Sente. Posso. Na razozinha tinha. Aí tinha um M também. Aí tinha um M também. Tô vendo o cara lá em cima. Pessoal, mais um minuto na terra do morteiro. Tem um M também. Cuidado aí, logística. Tem muita infanteria. Esse Morteiro tá caindo na defesa. É nosso. Nem vetivo. Nem vetivo. Os Morteiros ali não tava passando. Não, se quiser ficar. Fica com essa Grazy Gun aí. Morteiro, pode abrir fogo em... Golfe 7 que impede 8. Não tenho mais de cima. Bora, galera. Bora, 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 bora. O cara vai e pega o Marksman que eu tava usando também. É a mesma coisa. Aí. O cara me reviveu aqui. O cara me reviveu aqui. Cara, é. Esquadron 3. Deixa eu supor aí pra vocês, hein. Copiado. TKS, capi. Esquadron 3. Esquadron 3. Limpei o morro ali. Tem na marca ali? Caralho. Vamos segurar essa porra na... Na... Na unha mesmo. Na raça. Tá foda. É uma foba de resguardo. Eles tão varando aqui. Tô voltando pra casa. É, a ponte 50 tá varando. Eles fizeram a ponte 50. Cara na orla. Cara na orla. Peste de vocês. 50 metros de vocês. Cara na orla. Copiado. Na marca tem uma atoa e a HMG inimiga. Vou pedir porteiro. Ele vai entrar em vocês. Ele vai entrar em vocês. Nossa. Eu vi esse misto batendo em coisa da minha coisa. Senta o dedo. Senta o dedo. Meu Deus. O cara tá perto de vocês véi. Rambo. Rambo. A gente viu ele. O R tá marcando. Morteiro. Eles tão com Toe e HMG. Cadê o merda? Em hotel sem o Kp1 ainda. Cair cara. Parece morteiro. Tô muito fumado véi. O cara me deu TK. Calma ainda. Eu solicitei morteiro lá na Toe e a HMG inimiga. Quem caiu pode dar guia? Já tá precisando ver cara. Boa Mateus. Fica marcando aí. Tem muito inimigo na margem. O cara tá avançando por ali pela margem do rio ali. O cara tá avançando aqui. O cara tá avançando aqui. O cara tá avançando aqui. Ele é só avançando pela margem do rio ali. Golfe... Oito... Kp9. Eu já tô ficando sem munição aqui. Eu também. Oi caralho Sato. Sato acertou bem na minha face mano. Pô vivo. Meu Deus. Eu não sei porque que toda a nossa infrutaria tá lá em Airfield e Goose Green. Sei lá. Não faço ideia. Eu acho que eu só tento acertar o orteiro ali mano. O cara tá avançando. Cadê o Juru? Tem inimigo avançando já. Pessoal. Eu botei bastante... Botei bastante... É... Morteiro ali em H1. A5 que pede um ali onde vocês pediu ali. Obrigado. Nimi, 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 Nimi... É cara... Smalkaram tudo aqui, SMalkaram tudo aqui. Cuidado pro THK. Tá que pariu... Nossa, só morri. Tem médico, segura o give, segura o give. Os cara tão na esquerda aí, Lider. Vou entrar aqui a qualquer momento. Tem um automática na parte da direita... Tem um cara na esquerda. Caralho, de novo! Filho da puta! Cura aqui, cura aqui, cura aqui Tu tá de médico? Não Tu tô sangrando de novo Cara, sério? Sim, sim Entra aqui, soltei Puta merda Eles vão invadir a casa Vão entrar na casa Galera, a boca vai cair É todo mundo falecido É o vazio, tem inimigo a norte aí, cara Do lado da casa Merda Corteiro, pode atirar em Foxtrot 7 Que perde 9 Do lado da casa de boca O helicóptero inimigo tá pousando aqui, deixa a infanteria Desculpa, errei o helicóptero, passou o pé Quem tem granada, joga lá Muito cara, velho, muito cara Pô, subindo e vou puxar essa porra Porra, são pedidos Eu pedi morteiro em boca Cuidado aí Mete um AT dentro daquela casa, mano Mete dentro da casa, olha lá que tem muita infanteria Matei um porra do médico vivo Querido mais vivo Por aqui Por aqui, eu tô furtido aí Qual que é esse no jama, cara? Eu não sei Fugiu de paramarca Tô chegando aí agora Boa, 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 boa É amigo, é amigo, é amigo É amigo, é amigo Os caras tão fudidos os outros lados Matei um porra do granado Vai ter uma SPG pra cavar aqui também Eu fui ali aqui pra cavar lá Filho da puta Tem um AR Fui dead, fui dead, fui dead Não, 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 cuidado Não da cara, eu tô dead Tá cuidado em cima deles Tu tá vivo ainda? Não, fui dead Então AR por ali Vou tacar um smoke O Rambo, tá na chuta? Positivo Como é que tá aí na bandeira? Aqui tá limpo Tô só com um aliado aqui do lado Tem inimigo na marca ali Acho que tá na trincheira Então AR A casa tá limpa? Eu não sei É a última vez que vi tinha aliado lá Tem um aliado lá, o líder Três Tá, beleza Vasily Oi Tá virando a bandeira? Tá virando Tá virando Boa que tá virando Positivo Líder Fala Eu tô na casa Tá, então eu vou... Tá limpo, show Show Dá cobertura aí, Matheus O cara que dá ponto de coisa tá pedindo munição Como que dá munição pra ele? É... Pega o kit Ralfman e joga no... Na base da ponta de cinquenta Por que ele tá em cima do morro? É o inimigo ou aliado? É aliado É o Vasily Tá limpo a flag? Positivo É um treinado de bandeira aí E eles vão vir pela marca ainda Ah, foi da ponta de cinquenta aqui Eles vão vir pela marca Vou pedir supply aqui pra gente... É... Levantar aquelas ponta de cinquenta de novo É... Esse ponta de cinquenta que é atrasói Fica mesmo? Escode 1 precisa de supply aqui pra gente Recavar a super fob ponta de cinquenta E poder proteger a boca Positivo Precisa montar uma... Alguma coisa também aqui Ou... Escode 3? Montar umas HMG Alguma coisa de mirada É um full squad aqui velho Full squad G5 Isso, ponta de cinquenta Mete fogo lá na marca Ok, ok Tentar consagrar uma área em cima deles Tão curando o cara velho que eu matei Viado É um full squad Onde? G6 Kp5 G6 Kp5? É Aí eu vi ele... Nossa, o R&D pegou Ué, eu tô vendo ele Segura, não dá game A gente tá precisando de médico aí Onde é que tu tá? Acho que eu peguei Boa! O R&D? Eu caí entre a casa e eu morri Tu caiu dentro da casa? Não, dentro da casa mesmo Tem inimigo numa colinazinha também, é N.A. Na col... Peraí Tô vendo Boca é nossa, boa que é nossa Foi quem que te matou? Foi o R&D Foi o R&D Tem muito inimigo na colina Tem muito ruim na colina Precisa de um médico aqui pra levantar o Mateus do meu lado Tô indo, tô indo Vou manter os pés de médico aí no mapa Tem inimigos atrás velho O cara tá marcando a fobia, avisa que eu adoro 4 O cara tá marcando a fobia Já avisei, já avisei, já avisei Já avisei, já avisei Quem tem granada, joga lá naquela porra Galera, alguém vai passar pra Davy ou eu ficando defensiva mesmo? Porque se for, a gente precisa de suporte aqui em boca Ah não, esquece da arma Esquece da arma Esquece da arma O negócio é ganhar um shift deles no avanço deles Boa boa Então a gente precisa de mais esquadrões aqui na boca É Me dá posição aí que eu jogo um tiro aí Sim, e aquele supply, tá vindo? Tô tentando Os caras tão avançando por onde, cadê um? Pela orla aqui Golf 6 que pede 4, por ali A gente tá vindo daquela fobia lá de hotel 5KP1 A gente ainda tem gente lá, eu já joguei bastante coisa lá Cara, tá tudo de mocado, não tenho visão agora, mas a gente tava com um ator Cara, não é possível Esses caras tem Forb e Charlie 8, cara Não é possível É, tinham falado isso também Cara, tem muita gente lá Tinha um granadeiro aqui Ou de um R marcando Ah, eu jogarei esse moco ali, ó Eu tô com muito pouca bala, velho A Leste também Eu vou tentar vim aqui pro... Nossa Tem um cara ali em cima Filho da puta Eu vou tentar flanquear É, cheio Ru, man, caiu Cai Tem inimigo vindo pro Leste também O Esquadrão inteiro Meu inimigo da Leste Esquadrão inteiro vindo pra ali também, na marca Puta merda Tem inimigo avançando, líder Puta, eu tô sem munição já Tá Na minha frente, no KP2, tem muito inimigo, muito mesmo, e o morteiro não tá acertando ele. Tem inimigo no muro, Elida. O morteiro tem que jogar mais pra esquerda. Fala que o morteiro não tá acertando ninguém. Nossa, tomei de sniper. Positivo. Onde é que, onde é que, que cê viu que aí, onde que cê tava? Positivo. Onde é que cê tava, Grimo? Tô no KP3. Pera aí. Onde que é? G6, KP3. Estão no KP2, entre KP2 e KP5. O morteiro tá caindo no KP3. Tem que jogar mais pra esquerda. O morteiro cai mais pra esquerda. Tá caindo muito pra direita. Tá acertando o KP3 de Golf6. Tenta acertar... Golf6, KP1 e KP2. Tô repassando pra ele. Manda em Golf6 e KP5. Estou naquelas pedras ali. Tá cheio de fumaça. Estava mostrando tudo pra ele. Boa. Vou recuar aqui, velho. Tô precisando do médico. Puta. Tô vendo uma... Ah, filhos da puta. Olha lá. A Toe e a HMG deles. Ah, velho. Me pegaram aqui. Não deu pra me coar. Aí tá sendo marcado fortemente por uma HMG e uma Toe deles. Que ainda tão lá em H5, KP1. É entre H5, KP1 e... Golf5, KP3. É ali no meio. Bem na... Atraste líder. Atraste líder. Em cima do meu corpo, na pedra. Na pedra, na pedra. Caiu. Vou te levantar. É. Cadê, 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 cadê? Aqui é a tentativa. Tem outro. Tem outro. Na tua frente. Na tua direita, na direita. Vou ser um antemagico aqui. Cadê? Merda. Me pegou, me pegou. Merda. Nossa. Tava sem munição, mano. O Ramo, tem inimigo aqui na marca. É um cara. Eu acho que ele vai tentar entrar na casa. Ele tá na casa. Negativo, ele tá na marca. Fora da casa. Não, morderam. Cadê aquela ponta que a gente construiu? Caralho. Recaba, recaba esse negócio aqui. Recaba essa HMG, cara. Tem muito... Tem muita gente aqui perto. Tem muita gente que dá um doido. Vamos ficar quietinho aqui e ver se eu já deve ser algo. É impressionante. Tem que faltar um segundo pra poder... Cara, do lado, só trofado, né? Vamos também, cara. Vamos fazer a minha vida. Vamos fazer a minha vida. Caiu, caiu, caiu. Aqui é médico. Quem é médico? Você é médico? Não. Ah, não. Se sou de médico aqui na minha voz. Agora só pode ir na main base. Movimentação inimiga, link G7. Próximo a boca aí. Tá com boca ralda. Tá com boca ralda. Todo mundo morto. Puta, tá todo mundo morto. Filho da puta. Tá aqui na main mesmo? Calma aí, calma aí. Tem um cara levantando o cara. Tem um cara levantando o cara ali. Tem um cara levantando o cara ali. Cadê? Sou eu, sou eu. Cadê? Morreu todo mundo na fome. Morreu todo mundo na fome atrás de ti. Pô, eu tinha três médicos do meu lado. Eu vou ver se eu acho o kit médico pra cair, é, levantar aqui. Tem inimigo aqui? Ah, acho que tem inimigo. Puta, ele só vai ficar um tempo aqui. Só resolver o barulho rapidão. Não vou se quitar não. Puta, mano. Mal. Aliado, aliado, aliado. Peguei ele, peguei ele. Puta que pariu, isso aqui tá uma confusão. Tá vendo aquela, aquilo que eu falei pra vocês? Eu peguei o cara, eu peguei o cara. Eles tão levando uma beleza, mano. Não conseguem manter. Eles acham o kit aí. São tal caçando o tipo. Você, você era médico? Vou tentar achar um kit médico. Não, valeu, valeu. Sai. Puta, mano. Mal, tem o inimigo aqui do lado. Ah, caralho. Eles tão vendo tudo pelo sul, mano. Acho que eles tem uma fob lá em Charlie 8. Eu não sei o que caralhos que tá vindo por trás. Nossa fob de Foxtrot 8 vai cair. Quer que eu vá lá dar uma olhada? Preciso usar a munição, hein. Cuidado aí, ele. Ele, ele passou por lá. Não sei, ele não falou. Ele não falou nada. Só tirou meio da boca ali. Da bandeira. Olha aqui. Negativo. Tem aliado lá. Só tem dois lá. Tenta atirar um pouco acima da bandeira. Eles tão atrás de uma pedra. É só pro Itagal. É, tenta ir pro Golf 6KP1. Vai passar por lá. Fala ele aí. O Trans, vê se tu acha a fob deles aí. Só um instante. Eu vou dar uma olhada no Charlie 8, cara. Tá muito estranho que negócio ali. É, sim. Copiado. Ele vai dar uma olhada lá. Ele vai dar uma olhada lá. Tentaram acertar ele. Tentaram acertar ele. Como é que tá a situação aí na fob? Positivo, líder. Tem inimigo. Positivo. Lá onde você falou, tem inimigo. Lá onde você falou, tem inimigo. Onde? Charlie 8? Sim, sim. Por lá. Tentaram acertar um... Ah, bateram ele agora. Pum. Copiado. Nossa, velho. Tem 100 munição, Oliveira. Eu tô acabando de tirar os índices. Nosso morteiro tá 100 munição. Só que eu tenho boca. Cara... Opa, contato aí na frente? Eu achei a fob deles. Charlie 8. Tá perseguindo. Caiu, caiu, caiu. Tem mais um. Tô vendo tiro muito perto daqui. Merda. Tiro vindo de W. De oeste. Cuidado, a esquerda. Cai, 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 cai. Médico, médico, médico. Tem meu corpo aqui. E o cavalo? Ninguém me dá cobertura. Ó a granada. Aguenta aí. Pode sair nada, pode sair nada. Caralho, tem muito contato. Tem um esquadrão inteiro aqui. Puta merda. É preciso que alguém ataque aquela fob de Charlie 8. Tá impossível aqui. Eu tenho dois tiros que eu vou atirar lá naquela... Vou tentar atirar lá. Tô contigo, tô contigo. Tem muito cara W e a Norte. Caralho, tem muita coisa lá. Os caras criaram hatch... Vou segurar aqui. O morteiro tá sem munição pra atirar lá, mano. Alguém vai ter que ir lá pessoalmente. Eu tô aqui. Eu tô diante do Tonk. Pô, agora é foda, mano. Não teve nenhum squad que ela atacou. É, eles não vão atacar Darwin. Só que, porra, a estratégia é toda a gente ficar na defesa. Só que só a gente tava na defesa, praticamente. Leila, dá pra tu marcar onde é que tava a marcação da fob daqui? Qual? A deles? Não, é da deles que tava aqui. Por ali. Tem inimigo aqui no meu corpo. Tem inimigo aqui comigo, viu? Na minha posição. Possível, você consegue. Copiaram, eu tô sem granada. O Elie caiu, cara. Mas eu achei a foto dele. Ah, filho da puta. Me pegaram. Cai. É, eu escutei ele atirando. Vasily, ele tava aqui. Mano, eu vou mandar aqui. De Oliveira, tem como você nos... Fazer uma extração de... Segura, Oliveira. Um Elie pousou no final da minha... Da minha ilha ali e... Cheio de gente lá. Saiu um squad inteiro. Lé, matou todo mundo. Tava no morteiro. O Elie inimigo derrubou... Pozões que a gente fez ele e pegou nas morteiras todas. Inimigo aqui. Cuidado aí, Conan. Essa arma do Magic é um cu, definitivamente. Nossa, filha da puta. De Oliveira, quando o... O... Elie respawnar. Vamo falar com o Nilo aqui. Pera aí. Olha, esse bota não compensa. Ô, Nilo. O morteiro caiu, cara. Tem como você deixar... Dá uma volta lá pelo canto esquerdo do mapa. E nos deixar por... Golf 5... É... KP3. Tem ele mesmo na... Na minha exposição lá. Os caras estão alcançando. Tu morreu? Dá Gui e nasce na base, rápido. Segura aí, vai vir mais um. Vai vir mais um. Nasce de bridge. Ah... Não tem. Beleza, beleza. Nasce de... Médico, médico. Beleza. Mais um vai vir. Tu vai lá pelo cantinho do mapa... E... Nos deixa lá por... Golf 5KP3... Ou Hotel 5KP4. Vou pedir pra ele dar a volta no cantinho do mapa pra nos deixar lá. A gente pega aquela super fob deles e... E a gente vai pra boca. De lá. Me espera, me espera. Sim, tamo esperando. Nossa, me espera, me espera. Tem mais um, tem mais um. Eu falei pra ele esperar, pô? Pronto, bora. Eu tô nascendo aí também. Ah, putz. Sério? Ah, tem mais um, tem mais um. Mal, cara. 10 segundos. Falou agora. Copiado. Tamo pousando. Ahn... Não dá que ver. Não, Samuel, cara. A gente tá com pouquíssimo tipo. Segura o vídeo. 10 segundos. Tá na posição da Leandra, né? Bora, ramo. Tem três médicos aqui perto do meu. Pronto, bora. Pronto, bora. Eu espero que aquela fob deles de Hotel 5 do Campeão esteja vazia, mano. Não, não dá. Porque não tem pra que ele estar lá. Não, não dá. Será que não? Não, não dá. Eu vi muito inimigo saindo de trás de uma montanha. Vamos ver. Agora ele já deve estar com um fob em boca aí, usando a fob de Charlie 8. Não, não dá. Vai ser uma distração bem rápida. Ele nem vai tocar no chão direito. A gente já desce. Aí eu boto um ralho lá. A gente derruba aquela foto com sorte. E vai pra boca. E se isso der tempo. Nossa. Já é. Fala pra ele que ele já pode virar pra lá, já. Nossa. Como eu explodiu. Não, ele vai para o norte. Direção ao norte da marca. Porque se não a gente for diretamente pelo leite, a gente vai nos ver chegando muito fácil. Ok. Mateus, desce e já pega o C4 na mão. Ok. Olha ali a fob deles. Ah, a fob deles. Não tô vendo ninguém na fob. Nem. A fob tá na marca, a fob tá na marca. Desce, desce, desce. Vai, 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 vai. Corre pra marca, corre, corre, corre. Pode C4 nessa porra. Parece limpo. O caminhão deles também tá ali. Bota C4 na fob, bota C4 na fob. Bota C4 na fob. O resto faz um perímetro. Não tem ninguém aqui no mapa. Ah, cê tem uma agora. Cê tá mais outro? Botou fob? Não, cê botou uma, já afasta. Nossa, tão atirando aqui já. Tô recorrendo, recorrendo a fob, recorrendo. Fica pra W. Não da cara pra leste. Fica pra W. Fica atrás do morrinho. Na costa. Pegamos a fob deles aqui em hotel 5KP1 e vamo avançar pra boca do nordeste. Meu sucesso. Atira no helicóptero. Vai, cê tá junto. Vai, deixa uma chuma, vai rápido. Ele não tem gunner. Ele não tem gunner. Ele não tem gunner. Ele não tem gunner. Galera, bora, bora. Bora avançar pela costa. Fazer o trajeto que eles fizeram pra atacar a boca. Vem pelo... Vem pelo... Não corre aí. Deixa... Eu vou botar um ralê. Calma aí. Vem aqui. Cola aqui, cola aqui. Corre, 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 corre. Puta, tá... Não tá disponível. Vou ter que avançar. Só avança. Daqui a pouco eu vou estar disponível. Segura... Segura... Não nasce ainda. Ele aqui atrás ainda vim. Cuida puta. Galera, vai vir inimigo a 60, hein? Um squad inteiro lá na nossa antiga foggy. Ele pousou, ele pousou. Ele pousou, ele pousou. Vai pegar um gunner. Quilo 12, tá? Passou. Vai avançando. Vai avançando. Os inimigos viram por trás da gente. Vai avançando. Eles tão querendo pegar lá... O inimigo lá na... Na... Nós temos que defender as duas. Ele tem supressão nele. Avança. Vai, corre, corre, corre. Corre pra boca. Tem que atravessar a água. Continua correndo pra boca. Parem tomando. Parem tomando. Pega a cobertura nas pedras. Tô desmocando. Põe ele que tô desmocando. Nossa. Põe ele. Desmocando. 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 Tracha aí. Nove tiras tílidas. Já era. A gente tentou. Desmocando. Tem um bom trabalho. Fica deitado. Ficca deitado. Eu vou tentar levantar vocês, estou desmocando tudo. Porra, será? Acho que não, mano. Reza, 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 reza. Pai nosso que estás no céu. Cadê? Quem precisa de médico? Cadê o médico? Tu tá fora da fumaça? Tô aqui perto da água. Achei, achei. Vai pra norte, vai pra norte, vai pra norte. Deita aqui, deita aqui, aqui tá bom, deita, deita, deita. Nossa, líder, meu Deus. Não sai da fumaça, fica na fumaça até a batida acabar. Tem ganho, tem ganho. É, eles pegaram aquela HMG lá. Morri. Dois tickets. Ai, caralho, merda. GG, eles viram. Pô, GG. GG, galera. Já damos bem. Nossa. Nossa, time ruim, cara. Time ruim. Ô, Coreia queimou 70 tickets aí. Só morreram. Acabou de entrar, né? Uhum. Tô em terceiro, hein, caraca. Tem muito. Falou, galera. Boa noite aí a vocês. Valeu. Falou. Falou. Boa noite. Vamos lá na rua. Tá posso te falar.